E agora vamos para o próximo VT que é finalzinho de agosto, está acabando ao mês de agosto e o Berrobró está batendo na porta e com ele a preocupação de redobrar os cuidados com os olhos. Dá uma olhadinha. O pôr chegou não é nenhuma novidade e com ele os piauienses sofrem também com a baixa umidade, aspectos que contribuem para o olho seco, condição que afeta principalmente os idosos. A gente chama isso de síndrome do olho seco. Então esse período de baixa umidade e ressecamento vai causar lacrimejamento, ardência, sensação de areia, olho vermelho. Uma pergunta muito comum é por que lacrimeja, doutor, já que está ressecado? O nosso corpo acaba produzindo uma resposta excessiva de lágrimas para tentar compensar. E se a lágrima dessa pessoa não tiver uma boa qualidade, por mais que você produza em excesso, você não vai conseguir compensar a lubrificação. Então esse é um período em que a gente sente muito ardor, muito desconforto por causa disso. O Célio sofre com esse problema durante este período do ano, mas com medidas simples já consegue amenizar os sintomas. Se o clima seco na nossa cidade, eu costumo me precaver de alguma forma. Eu me lido nos olhos, a umidade está muito baixa, então sempre me preveni com colírios e ao sair ao sol, óculos escuros. Sempre que eu posso, para poder me proteger do BR Albral. Esse sintoma é acentuado com o ambiente de ar-condicionado, por exemplo. Se a gente está em um ambiente de ar-condicionado, você vai ter muito maior ressecamento, baixa umidade. E ainda o uso de tela. Quando a gente está usando tela, a gente pisca menos vezes. Se a gente pisca menos vezes, a lágrima que a gente tem já vai evaporar. E com isso dá mais ressecamento. Os óculos de sol, por muito tempo considerados apenas um acessório, hoje também tem um papel de proteção. Porque nós temos esse generoso sol aqui, que não falta em determinado tempo do ano. Por exemplo, de junho, julho ou agosto em diante, a gente já tem uma quantidade excessiva de sol que nos obriga a usar o item, o óculos de sol. Com o óculos de sol, ele nos protege de poeira, ele nos protege do vento forte, de alguma coisa que possa entrar em contato com o nosso olho diretamente. E os raios também. Os feixes de luz pelos raios luminosos, eles passam pelo óculos. E se a gente não tiver com a proteção necessária contra raios ultravioletas, eles causam esse malefício, esse problema à pele. Um outro fator de risco para a visão é a exposição dos olhos aos raios ultravioleta, que a longo prazo causam diversos problemas de saúde. Por isso, é importante fazer a proteção correta. Ao comprar um óculos de esporte, certifique que este item tem a proteção contra raios ultravioletas, se onde você está comprando tem essa procedência, se a empresa já vende há alguns anos, para que lá no futuro a gente não venha ocorrer ou sentir esses efeitos indesejáveis. Colírios lubrificantes, eles são seguros, são colírios que não têm um princípio ativo, medicamentoso. Então, eles não oferecem grande risco à visão. Então, um colírio lubrificante, ele pode ser usado para compensar esse sintoma do olho seco. Agora, se você tem um sintoma que não melhora, uma sensação de areia, de terra, irritação, o olho está ficando vermelho, se você está lubrificando e não melhora, aí sim é importante procurar o oftalmologista. O óculos de sol não vai diminuir a nossa sensação de olho seco, então não vai combater o sintoma do ressecamento, mas ele vai proteger da parte maléfica dos raios solares. E os raios ultravioletas podem causar alterações na nossa visão no longo prazo. Por exemplo, a gente sabe que maior exposição ultravioleta pode acelerar o processo de catarata, pode acelerar o processo de degeneração da mácula. Então, é importante que a gente evite o excesso de raios ultravioletas. E em relação ao óculos de sol, eu acho que o que a gente deve procurar é uma ótica de confiança que vem de um produto seguro.